12 horas, 6 minutinhos, hora de entrevista especial aqui no Manhã Band News. A gente conversa agora com a filósofa e escritora Jamila Ribeiro, ela que fechou esse ano de 2020 com o seu livro Pequeno Manual Antirracista, sendo o mais vendido do ano. Além disso, a Jamila que está conosco aqui. Bom dia, Jamila. Foi destaque, né? Desse ano, na lista da Forbes, das 20 mulheres de sucesso no Brasil, está conosco ao vivo. Tudo bem, Jamila? Prazer, seja bem-vinda aqui ao Manhã Band News. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cheva. O prazer é todo meu. Tudo bem, apesar desse momento crítico do qual o país passa. Terrível, né? Jamila, vamos começar falando sobre esse destaque importante que você ganhou da revista Forbes, é claro, de outras entidades também ao longo do ano de 2020. E, claro, a gente fala em termos muito da sua representatividade. Como é que você avalia o seu reconhecimento nesse momento? Bom, eu penso que é super importante, sobretudo em relação ao mercado editorial, né? Ter uma escritora, de ter livros na lista de mais vendidos, mas também ser uma escritora que publica outras pessoas. sobretudo nessa área, que é tão difícil, né? De 1964 a 2014, dos livros publicados no Brasil, quase 90% foram escritos por homens brancos, então é muito importante causar aí essa mudança dentro desse mercado e trazer a voz de mulheres, sobretudo de mulheres negras, para esse lugar de também conhecimento, de pessoas que estão pensando visões de mundo e elaborando o mundo também nessa área, né? Que ainda é tão masculina. Falando especificamente do seu livro, Jamila, você teve esse livro, o Pequeno Manual Antirracista, sendo o mais vendido do ano passado, e aí no seu livro você coloca de forma bem clara, bem didática, o que é preciso fazer para ter uma atitude antirracista. Quais os reflexos das suas obras na sociedade? Queria que você falasse um pouco sobre isso, exatamente sobre o que está no livro. É, o Pequeno Manual Antirracista foi um livro que eu publiquei em 2019 pela Companhia das Letras, e o objetivo era justamente ter uma linguagem acessível, independente se a pessoa tinha leituras, né, sobre esses temas ou não, então por isso que é um livro que ele é muito utilizado em escolas, coletivos, universidades, pessoas de diversas áreas, diversas idades, lendo livros. Então esse objetivo foi cumprido, né, que era o que eu queria, tirar também dessa bolha que muitas vezes fica restrita a essa discussão. E o reflexo são as pessoas, de fato, entendendo que essa é uma questão que diz respeito a toda a sociedade, não diz respeito somente a pessoas negras, muito pelo contrário, é fundamental que nós entendamos a história do Brasil, como é que o racismo foi sendo estruturado para que a gente possa criar mecanismos de enfrentamento a esse problema. Então ter esse livro, né, o mais vendido do ano passado, me deixa bastante feliz, porque acho que contribui aí para a conscientização de parte da sociedade sobre esse tema tão importante, que eu repito, né, que diz respeito a todos nós, né, brancos, negros, indígenas, todos nós devemos nos engajar, né, para, enfim, pensar maneiras de enfrentamento a esse problema que afeta a nossa sociedade. Jamila, a gente está num mês importante, o mês da mulher, né, segunda-feira é o Dia Internacional da Mulher, queria falar um pouco sobre isso também. Hoje a gente tem muitas mulheres na liderança de empresas, comando de equipes, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido, né? Como é que você enxerga esses avanços até aqui e como que a gente continua nesse caminho de mudança? É, com certeza, a gente tem um longo caminho pela frente ainda, né, a desigualdade de gênero, ela ainda é muito grande no Brasil. Quando eu penso em desigualdade de gênero, como feminista negra, sempre pensando com essa intersecção de raça, né, mulheres brancas ganham 30% menos que homens brancos no Brasil e mulheres negras ainda ganham menos, né, do que todo mundo. Então é muito importante sempre ter essa visão interseccional. E acho que nesse momento de pandemia que o Brasil enfrenta, a gente vê o aumento da violência doméstica, infelizmente. O Brasil é um dos países mais violentos para as mulheres, é o quinto do mundo em feminicídio, em assassinato de mulheres. Segundo dados do Anuário de Segurança Pública, a cada sete minutos uma mulher sofre violência sexual no Brasil. O Brasil é o quarto país do mundo em casamento infantil. Então eu acho que, claro, que a gente tem que comemorar as vitórias, os pequenos avanços que a gente teve nos últimos anos, fruto de muita luta histórica de mulheres, mas também a gente precisa olhar com muita seriedade para essa realidade do Brasil, que infelizmente é um país ainda extremamente desigual, e o quanto que é fundamental nesse 8 de março, que celebra o Dia Internacional da Mulher, nesse mês a gente, não só em março, em todos os meses do ano, mas sobretudo em março, quando essa discussão ela acaba sendo mais visível, a gente entender que isso não é mimimi, que isso não é assunto pequeno, o quanto que é fundamental a gente ter acesso a esses dados para a gente se engajar nos nossos espaços de atuação contra essa realidade que as mulheres ainda enfrentam no Brasil. Pois é, Jamila, falando exatamente sobre a pandemia e o impacto da pandemia para as mulheres de maneira geral, e aí também haja muitas pesquisas fazendo recorte das mulheres negras nessa pandemia, mas a mulher de maneira geral foi a mais impactada, muito mais impactada do que os homens em relação a perder os empregos formais, a ter de se desdobrar quando ainda mantém o seu emprego formal, mas permanecer em casa cuidando dos filhos, as crianças longe das escolas também, então as mulheres tiveram de desempenhar, estão tendo de desempenhar diversos papéis no momento de muita pressão sobre a mulher, com forte impacto inclusive nas suas carreiras. O que dizer sobre esse momento da pandemia? Já há pesquisas também dizendo que a mulher no mercado de trabalho recua 30 anos nos avanços obtidos no mercado de trabalho até aqui, o que também é muito preocupante. Queria te ouvir sobre isso, Jamila. Sim, muito importante isso que você traz, porque de fato no Brasil esse lugar do cuidado ele é feminino, né? São as mulheres que cuidam, são as mulheres que vão cuidar dos seus idosos, que vão cuidar das crianças, essa é a imposição do cuidado para a mulher. Então nesse momento de pandemia, tiver as mulheres cada vez mais sobrecarregadas, tendo que trabalhar em casa, tendo que cuidar dos filhos, tendo que lidar com uma série de situações que só sobrecarregam ainda mais mulheres que já eram sobrecarregadas. Então é muito importante olhar para essa realidade e dentro desse contexto, né? De novo, aumenta o número de casos de violência doméstica. Então olhar para essa realidade é fundamental quando a gente vai pensar saídas, né? Nesse momento para essa situação, com certeza tem que levar em conta essa realidade de sobrecarga que acaba acarretando na sobrecarga também mental, né? Dessas mulheres que acabam ficando ainda mais vulnerabilizadas. Então é muito importante que a gente entenda essa situação e inclusive desnaturalize com o tempo, por isso que é tão importante esses estudos, por isso que é tão importante esse trabalho de conscientização, para que a gente possa desnaturalizar esse lugar para a mulher que ainda confie na mulher em determinados lugares, né? A gente vive num país que por volta de 5 milhões de crianças não tem o nome do pai na certidão de nascimento, né? O que isso significa e o que isso nos dá de resposta, né? Para que, no sentido de que são as mulheres ainda as grandes responsáveis pela criação dos filhos. Então nesse momento de pandemia é fundamental que a gente olhe com muita atenção para essa realidade, para que possa pensar medidas que consigam de alguma maneira desanuviar isso. E no caso das escolas, como você disse muito bem, as escolas fechadas, nas famílias mais pobres, é claro que as escolas têm que estar fechadas, sobretudo nesse momento crítico de pandemia, mas muitas crianças, por exemplo, que se alimentavam nas escolas, né? Que a alimentação que elas faziam eram nas escolas, o quanto que era importante manter, né? Pelo menos esse auxílio, porque faz com que as mulheres fiquem numa situação ainda muito mais difícil até de dar conta economicamente, né? Da sua família e dos seus filhos. Jamila, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer te receber aqui no Manhã Band News. Os nossos parabéns também pelo seu trabalho, pelo seu ativismo, e enfim, pelo seu reconhecimento. Aqui o Band News TV também reconhece todo o trabalho que você desempenha. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada, bom dia.